Bom dia aí pra vocês que não vieram Olha a galera que tá aqui A galera veio viu E olha a paisagem Calma cachorro Olha As montanhas Vamos ver Vamos depois ver mais Velha descida Velha descendo a ladeira aí Desceu o cai Vamos lá aí Bocão Os carros Tem gente correndo aqui os brisos em casa Percurso aqui ainda Rolando Bora Bocão Vamos lá galera Os povo chegando aqui na igreja Caminho bonito Caminho desumbrido Caminho desumbrido Caminho na igreja Deu chuvinha ontem Caminho fumaça Valeu galera Então galera Chegando aqui aí Pra completar Três quilômetros de ida Depois tem a volta Chegando na porteira lá embaixo Paisagem aí ó Valeu Aí galera A subida agora hein Finalzinho do treino É a subida Pessoal aí já Vamos lá Despeçado aí Porque A subida Vem um caminhão descendo aí ó E veem que ele desce devagar E a gente também recebe igual ele Devagar Valeu